Olá, estamos de volta mais uma vez aqui na Cristal Estética com a doutora Solange Gonçalves. Sempre dá pra deixar você de bem com a vida, não é isso doutora Solange? Isso, exatamente. Coisa boa é vir aqui e ficar realmente, se preparar pra encarar a vida de frente. Exatamente, aumentar o alto astral, diminuir essa depressão que tá acontecendo. Você se olha no espelho e se acha mais bonita, então fica melhor com a vida e com você mesmo. Projeto Verão é bom começar agora justamente no inverno. Exatamente, agora que você tem que começar a se cuidar pra daqui a pouco, quando acabar essa friaca toda, né? Começar a ir pra praia, botar um biquíni, botar uma roupinha mais curtinha. E essa é a hora da gente fazer o tratamento. Tem que preparar a pele, tanto corporal quanto no rosto, né? Sim, exatamente. Tem alguns tratamentos faciais que a gente só faz nesse período, porque não pode pegar sol, porque a pele fica mais sensível, às vezes dá uma descamada, então o melhor pra se fazer é no inverno. E com relação ao tratamento corporal também, porque é um tratamento um pouco mais prolongado, né? Você precisa ir em torno de três meses pra fazer um tratamento de gordura localizada, então o ideal é fazer nessa época também. Então corre, porque agora você se dá de presente, que aí quando chegar o verão, aquele biquininho vai ficar um espetáculo. Hoje nós vamos usar o Accent. Isso. O que é o Accent? O Accent é essa máquina que é uma máquina de radiofrequência. Foi uma das primeiras máquinas de radiofrequência que chegaram ao Brasil. E ele faz um... ele emite uma energia, por isso que ele chama radiofrequência, que ele transforma a energia da radiofrequência em calor. Então quando você aplica aquilo na pele, você vai aumentar o calor, mas a gente consegue aumentar o calor embaixo, na gordura, sem queimar a pele. Então a gente consegue chegar na superfície da pele a 38, 40, até 42 graus, que não queima, mas lá por dentro a gente consegue chegar a 60 graus. Então é quebrando, então, tudo lá por dentro. Exatamente. Ela vai quebrando aquela capsulazinha da membrana da célula de gordura, do adipócito, ele quebra aquela membrana e deixa escorrer aquele ácido graxo que fica dentro da célula. Por isso é que depois vem a drenagem. E além de quebrar a célula de gordura, ele vai ajudar a drenar todo aquele líquido que fica no meio das células, que fica aumentando o volume, inclusive. E também aumenta o aporte de oxigênio, de nutrientes para essa região. Melhora a qualidade da pele, diminui a gordura, melhora muito o celulite. Na minha opinião, um dos melhores tratamentos para a celulite é a radiofrequência, porque ele aumenta essa vascularização, vai melhorar aqueles nódulos de gordura da celulite e vai fazer a drenagem do líquido que fica retido dentro das células também. No caso da nossa paciente, ela vai trabalhar o que? O que ela precisa para usar o ácido? Nós vamos trabalhar aqui, foi feito um protocolo para a gordura localizada, gordura abdominal. Então vai trabalhar no abdômen, o abdômen vai sendo trabalhado com esse aparelho. Aí você vai aplicando o aparelho e medindo a temperatura, aplicando e medindo a temperatura. Quando você atinge o auge, é o ponto nosso end point que a gente chama, o ponto alvo que a gente quer quando você atinge a temperatura adequada, que é 40, 42 graus. E numa segunda etapa, o protocolo consiste, esse é o protocolo até que está em promoção no tratamento com a radiofrequência e também depois vem a massagem manual, que vai fazer drenar todos esses líquidos para o sistema linfático e ajudar na mobilização dessa gordura. Quantas sessões, no caso da nossa paciente, vão ser necessárias para que ela tenha um bom resultado? Então, a gente faz a avaliação do paciente, fotografa o paciente, mede, pesa e faz um protocolo de 10 sessões. A gente faz essas 10 sessões, pode ser uma vez por semana, pode ser duas vezes por semana, duas vezes é o ideal. E depois dessas, no meio, durante as sessões, a gente vai medindo, fotografando, conversando com a paciente, porque a gente sabe que é muito importante a colaboração da paciente. Ela não pode sair daqui e comer uma torta de chocolate ali na esquina. Tem que ter uma alimentação também associada ao tratamento, uma boa alimentação. Exatamente, a gente está trabalhando gordura. Para você diminuir a gordura, você tem que ter uma dieta adequada. Dieta e atividade física, é o que a gente pede para paciente. Então, eu sempre coloco tratamento corporal, são três, é um tripé. Tratamento na clínica, que dá um resultado muito bom, associado à dieta e exercício físico. Um sem o outro não funciona, não adianta você fazer um deles, só a dieta, você não vai perder a gordura localizada onde está. Se você fizer só exercício físico, também não adianta. Então, quando você associa exercício, a dieta e o tratamento corporal, o resultado é fantástico. Aí tem aquele resultado que a gente chama de revista, né? De revista, de modelo. De modelo. E cada um tem o seu biotipo também, né? É importante a gente falar isso, até falei uma brincadeira, mas às vezes a gente olha e eu quero esse corpo aí. Mas esse corpo não é o seu, né? Então, parar com essa vontade de ficar igual ao outro e ficar você mesmo e linda. Exatamente, Luiz. Eu acho isso muito importante porque o ser humano é uno, não tem um igual ao outro. Cada um tem a sua característica, né? Você tem que respeitar a sua característica, você tem que estar melhor com você mesmo, se sentir bem, mas sem querer ser o outro. Você nunca vai ser o outro, né? Essa coisa de selfie está deixando as pessoas muito preocupadas com a autoimagem. A autoimagem é uma coisa muito sua, muito pessoal. Não é a beleza do outro, é a sua beleza. Cada um tem a sua beleza. Com certeza. Bom, depois de sofrer um pouquinho com essa quentura toda e vai aliviar nessa drenagem, não é isso? É uma massagem que até é um pouco relaxante, né? É gostosinha. Embora mobilize bastante a gordura ali, mas é gostosinha. Depois ela faz uma drenagem e não dói o calor. Sim. Então vai no inverno, vai nesse fim. É que a gente vê a pele vermelha, né? Não, mas não dói não. É até gostoso no fim. É gostoso, é um calorzinho gostosinho. E aí a drenagem, logo no final, a paciente vai querer ir ao banheiro, fazer xixi. Sim, normalmente sim. Normalmente sim. Porque já vai começar a eliminar. Na hora, você já elimina esse líquido que estava retido no meio das gordurinhas ali. Bom, para fazer esse tratamento é só vir a cristal estética. Como é feito esse protocolo, né? A avaliação precisa ser marcada para poder ser feita. Exatamente. Essa avaliação é gratuita, a gente marca com antecedência, o paciente vem. A gente vai mostrar, vai olhar esse paciente, vai ver qual é a necessidade, fazer o protocolo do tratamento e depois ela começa a fazer, então, todo esse esqueminha do tratamento corporal, do dieta, exercício, que a gente sempre vai batendo nisso, né? Tá fazendo exercício, tá fazendo dieta. E a gente vai, no final, novamente medir, fotografar e ver o resultado do tratamento. E esse tá numa promoção muito boa. Muito boa. É só vir aqui com o endereço, o telefone. O telefone vai aparecer na telinha, mas faz aquele convite que só você sabe fazer. Tá, a cristal estética tá aqui no centro de Nova Friburgo. A cristal foi a primeira clínica de estética médica da cidade, da região. Nós estamos aqui nessa casa azul, bonita, no final da rua Monte Líbano. A gente espera por você. Tchau.